É pessoal, o filme do Flash chegou com tudo, o marketing do The Flash acordou Porque além do trailer principal, a Warner também divulgou um trailer extra E esse trailer sim que foi exibido lá no Super Bowl dos Estados Unidos E o Marcelo me falou que esse trailer tem cenas novas que não estão no trailer original E por isso, cara, tô muito animado pra ver quais são essas cenas E ver se eles contam alguma coisa nova na história Então assim ó, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Play Cara, esse logo é bonitaço Ó, tá, essa cena é nova Esse frame da Super Bowl, que coisa bonita Você mudou o futuro, Barry sofrendo, Batman, Batman E vai sair de alguma coisa Ô, essa cena tá bonita Ô, o que que é isso? Ô, uniformes do Batman What did you do? Ó, meu Deus, essas são muitas coisas Vem o Batman, ficou mosquê, mosquê Ó, o Batmóvel, apareceu o Batmóvel Esses caras colocaram o Batmóvel Ó, ah, daí eles colocaram essas no trailer, tá Ok, de fato teve muitas cenas novas nesse trailer extra, spot, né Que eles estão chamando de spot Ok, vamos direto pra cena que mais chama atenção nesse trailer Que é a cena dos uniformes do Batman, né Primeiro assim, ó, tem essa pessoa aqui que aparece de costa Parece que essa pessoa acionou alguma alavanca, alguma coisa secreta E com isso abriu a Batcaverna Então, assim, ó, eu imagino que essa pessoa de costa com os cabelos brancos Seja o Michael Keaton Até porque a sala que ele tá Parece uma sala que é de uma mansão, de uma coisa super luxuosa E as próprias cores que a gente vê na parede Lembra muito a tonalidade que tem na própria mansão Wayne do Batman e do Michael Keaton Então, assim, ó, é bem possível que esse cara aí de costa seja o Batman Michael Keaton Ele abre a alavanca, vai pra Batcaverna Até porque na cena seguinte A gente vai ver os uniformes do Batman Cara, uniformes do Batman Vocês não têm noção O quanto que eu esperei pra ver algo assim Claro que no Batman Returns aparece uma cena muito rapidamente De um cabide cheio de coisas do Batman O Batman Forever também tem um negócio assim de colocar as armas e tal Mas não era isso que eu queria, sabe Eu queria um negócio tipo O Batman Animated Series Que é um display dos uniformes do Batman Cara, eu sempre achei aquilo irado E agora, pela primeira vez em live action A gente chega num negócio parecido Obviamente não é igual E aí, tipo, você pode mudar Mas também não pode mudar muito Por exemplo, ficar muito longe do Batman de 89 Mas eu achei isso aqui irado Caraca, demais E assim, vamos dar uma olhada nesses uniformes Porque o uniforme do meio É o uniforme que ele vai usar no filme, né O que a gente já tinha visto Que é o mesmo uniforme que ele usaria lá no filme da Batgirl Que foi cancelado Mas é exatamente o mesmo uniforme Ali a capa tem uns buracos no meio bem assim Que é onde passa a capa E esse também é um uniforme que o cinto é preto Não é o cinto amarelo como geralmente é No Batman de 89 Agora sim, os dois uniformes que estão atrás do uniforme principal do filme São os uniformes dos filmes anteriores Ali na esquerda É com certeza o uniforme do Batman de 89 Dá pra ver isso pelo símbolo Porque aqui, ó Aqui, ó O símbolo do Batman de 89 É um pouquinho diferente desse Esse daqui é tipo do Batman Returns O do Batman de 89 tem tipo duas perninhas a mais E dá pra ver isso muito claro aí no trailer E eu tô no celular e eu consigo ver Então, assim, ó O da esquerda é o Batman de 89 E o do Batman Returns é o que tá na direita Que é o que é baseado nesse daqui Assim, ó Com certeza Até a posição da capa do de 89 e do Returns Estão muito parecidos Agora vamos dar uma olhada nos uniformes na esquerda Que são os mais interessantes, na verdade Porque o primeiro da esquerda tem um símbolo que é diferente E parece realmente que tem tipo um lugar pra guardar armas Então, assim, ó Curioso, né O Batman de 89 em algum momento Já usou armas Pelo menos Eu acho que são armas, né Não dá pra ter certeza absoluta Porque tá muito escuro Mas parecem armas Só que, assim, ó Tem um detalhe, né O jeito que essas armas ficam Que é nessa parte de baixo do braço É exatamente como que o Batman Lá na HQ Batman no 2 Usa uma arma Naquela HQ É uma circunstância especial Mas o Batman usa uma arma lá Então, talvez, isso possa ter sido uma referência O uniforme da direita Desse que tem arma É o uniforme do Batman de 89 Só que cinza E com um capuz azul Sério, gente Eu não acredito que eles fizeram isso O uniforme do Batman de 89 Cinza com azul E ficou muito legal em tela Cara, eu adorei isso aqui Adorei mesmo Na verdade, eu queria que ele usasse esse uniforme Ao invés do que ele colocou no filme, né Será que dava pra mudar? Eu queria muito ver como que ia ficar, sabe Porque ficou legal, assim Pelo menos nesse frame aqui Eu achei que ficou muito legal E bem, as referências das cores É muito óbvio, né Do jeito que o Batman desenhava os quadrinhos Que tradicionalmente Sempre foi azul com cinza Agora vamos olhar os uniformes da direita Que são os dois uniformes mais bonequinhos Porque vai dizer que não parecem bonequinhos do Batman, né Aqueles da coleção da Kenner O Batman debaixo d'água E o Batman do deserto Pelo menos é o que parece Num primeiro momento A primeira coisa que eu olhei É aquela armadura que o Batman usa Lá no reino da manhã Até que lembra um pouco Mas a verdade é que é diferente Porque tem uma coisa na boca nessa armadura Que parecem ser tanques de oxigênio Que me leva a crer que esse é um uniforme Que o Batman usa, né Em missões subaquáticas Caso ele precise E de uma forma geral Eu não consigo pensar muito Numa referência desse uniforme E assim ó Talvez eu esteja indo Muito longe na referência Mas muito longe eu acho Mas na coleção da Kenner Do Batman Returns Tem uma figura que se chamava Batman Deep Dive É o Batman mergulhador E se você olhar pro jeito que tá o uniforme Lembra um pouco Principalmente ali a parte da máscara Então eu não sei Talvez eles tenham olhado Tipo os bonecos do Batman Do Michael Keaton do 89 e do Returns E terem procurado um uniforme Pra fazer uma referência ali Muito embora as cores não sejam exatamente iguais Porque o boneco é amarelo Mas eu não sei Eu acho que pode ter sido uma referência E aí o outro uniforme da direita Esse aqui se tem uma referência Eu não peguei O fato do uniforme ter um óculos Com certeza lembra aquele uniforme do Batman Do deserto Lá do Batman vs Superman O que nos leva a crer que talvez seja Um uniforme de deserto Pra tempestade de areia Alguma coisa assim Até porque do lado Tem um uniforme aquático Faz sentido do lado Esse uniforme Tem um uniforme tipo Pra calor Pra deserto Alguma coisa assim Até porque esse é um uniforme Que tem o capuz E tem o sobre capuz Ainda acreditava Mas tem Então ele poderia tipo Usar isso numa tempestade de areia também Mas esse daqui Eu até procurei algum boneco Aqui rapidamente na internet Mas esse daqui no caso Eu não achei mais referência clara Enfim Vê todos esses uniformes Desse jeito Ficou demais Adorei essa referência Sabe o que seria legal Eles mostrarem essa mesma cena Espelhada Antes deles mudarem a realidade E mostrar os uniformes do Batman Ben Affleck Exatamente desse jeito E depois que a gente chegar nessa terra aí Que tô chamando de Flashpoint Mostrar os uniformes do Batman Michael Keaton Pra espelhar esses uniformes Cara seria Seria uma boa ideia Eu queria ver isso Porque assim ó O Batman Ben Affleck Ele tem uniformes suficientes Pra fazer Um hall de 5 ou 6 uniformes Como o Batman do Michael Keaton aí Pô Isso seria legal Eu iria gostar muito dessa ideia aí Mas provavelmente não vai acontecer isso E agora sim Vamos olhar pras outras cenas do Spot Que tem algumas aqui Que não estão no trailer original Que eu comentei A primeira cena por exemplo Não tava no trailer original Essa cena A gente já tinha visto Num vídeo Que a Warner divulgou Que dava pra ver os lançamentos Que seriam do ano passado Que o Flash tava incluso E depois eles mudaram tudo Essa cena aqui com certeza É no início do filme É quando o Flash vai trabalhar Junto com o Batman Quando vai ter essa cena aí Envolvendo os bebês Que vão cair do hospital É uma coisa que está intimamente ligada A gente vai ver Batman e Flash trabalhando juntos Como a gente sabe Originalmente Em algum momento no início do filme Iria aparecer a Mulher Maravilha E o Superman E a gente achava Que seria nessa cena aqui Que a gente veria Não só o Batman e o Flash Trabalhando juntos Mas toda a Liga da Justiça Agora Como tem essas informações Que a Mulher Maravilha E o Superman Foram cortados do filme Isso é A princípio Porque ainda não tem como ter certeza Algumas pessoas até dizem Que eles podem estar ainda No início do filme Pelo menos a Mulher Maravilha Porque o Superman O Henrique Cavill Falou que não iria mais aparecer Então assim Pelo jeito Vai ficar só o Batman E o Flash aqui Mas se aparecer a Mulher Maravilha Não se surpreendo E a outra coisa É que tem esse take rápido Do símbolo do Flash Bem de perto Que símbolo maravilhoso Nossa Cara eu amei esse símbolo Assim que vem uma luz por trás E ele deixa ele iluminado Como se fosse um farol Uma lanterna Alguma coisa Ficou lindo Ficou simplesmente lindo Esse símbolo Aliás Junto com as botas São as duas melhores coisas Desse uniforme do Flash Então na sequência A gente tem algumas cenas Que estão no trailer Que é essa aqui Do Flash correndo No meio da cidade Da noite A princípio Isso aqui é logo antes Do Flash chegar Na casa da mãe dele Aí depois a gente vê Aquela máquina lá Que aparece no Homem de Aço E aqui sim Take novo Do Flash Olhando pra alguma coisa Pra cima Ok Teoria O que eu acho Que tá acontecendo Isso aqui é bem No final do filme Porque a gente tem Esse alaranjado Que é o mesmo alaranjado De quando o Barry Tá correndo Muito rapidamente Com a câmera seguida No trailer original E na minha opinião Essa cena É no final do filme Quando talvez Toda essa terra Esteja se desfazendo Acontecendo alguma coisa Nessa terra E o Flash vai começar A correr na força Da aceleração Talvez até pra desfazer O que ele fez E eu acredito Que essas cenas Estejam interconectadas A outra cena nova É essa daqui Da Supergirl Encarando o Zod E de novo né Esse uniforme maravilhoso Da Supergirl Nesse filme Tá simplesmente Perfeito Perfeito esse uniforme Mas assim É importante também Ver o contexto Da cena lá atrás Que a gente vai ver Que tá tipo Acontecendo uma guerra Que provavelmente Ali é o exército Dos Estados Unidos Contra né As forças do Zod O que de novo Reforça né Que essa batalha Com o Zod Não vai acontecer Na cidade Na minha opinião Essa cena Tá conectada Com uma outra cena Da Supergirl Que ela fala O que você fez Daí ela usa Uma visão de calor Provavelmente Diretamente no Zod Eu acho que é aqui Que eles vão se encarar E fica também Muito claro Que no final do filme Vai acontecer Algum tipo de divisão Entre os heróis Os dois Flashes Devem enfrentar O Dark Flash E o Batman E a Supergirl Devem enfrentar O Zod E também tem a Faora Que tá junto com o Zod Então devem ser esses dois E do outro lado A Batalha dos Velocistas O que só por falar A Batalha dos Velocistas Já deixa empolgado A Batalha dos Velocistas E na ação O Batman Michael Keaton Vai dizer que o Barry Mudou o futuro E mudou o passado E isso daqui Talvez seja uma dica Pra dizer que a terra Que ele tá De fato Seja uma realidade De Flashpoint Que quer que ele tenha Alterado no passado Criou essa realidade aí Como acontece Na saga do Flashpoint Me parece Que isso Tipo Tá quase confirmado Só que o ponto principal É que eu acho Que eles não vão saber disso A gente sabe Porque a gente sabe Da saga Mas eu acho que Pros personagens ali Do filme Talvez eles pensem Que é tipo Uma outra terra mesmo Ou talvez eles pensem O contrário Que eles estão Numa terra Flashpoint E na verdade Eles estão só Numa terra diferente Tem a mesma possibilidade Pô E essa cena aqui Do Batman É demais né O Batman Na motinho né Ele tá Numa espécie de cargueiro Que tá abrindo a porta Pro Batman Entrar em cena Com a motinho dele Pô Demais E o pessoal também Pediu pra comentar No Twitter Que o Batman Tá com a capa azul Pois é gente O Batman Ben Affleck Tá com a capa azul Finalmente Cara Levou 50 milhões De anos Mas um Batman Com o uniforme cinza E a capa azul Aconteceu A história lembrará De Ben Affleck Como o Batman Que teve Os melhores Uniformes do Batman Essa é a verdade E outra coisa É que esse tom de azul Ficou bonito mesmo né Eu acho que dá pra dizer Sim que Dá pra fazer um uniforme Do Batman Com capa azul Pra mim ficou provado agora Aqui ó Esse é o frame Que eu falei Que em algum momento Essa realidade Talvez comece a ser desfeita E o Barry Tenha que entrar Na força da aceleração Ao ir na animação O que começa A desfazer a terra ali É que o Capitão Atom Explode Tem toda uma subplot Lá do Capitão Atom E ele que gera a bomba Que iria destruir A terra ali Do Flashpoint E é o que força O Barry Juntamente com o Flash Reverso A querer voltar Talvez aconteça Algo semelhante Nessa história Só que sem Capitão Atom Por exemplo A força dos Estados Unidos Não tá lidando Com derrotar o Zod Então sei lá Se decidem jogar Uma bomba No Zod Lá pra matar ele Talvez aconteça Algo tipo isso Sabe Mas isso é uma Especulação minha Até porque Nos vazamentos Que são rumores Não tem nada confirmado Não dizia nada disso O que a gente sabe É que em algum momento O Flash vai querer sair Dessa realidade Pra desfazer O que ele fez E ele vai ter Um confronto final Com o Dark Flash Aqui tem um outro Take novo Que é o Flash de costa A gente já tinha visto O Flash de costa Até mesmo no pôster Só que sempre com as luzes Do traje dele ligado E cara Eu achei muito melhor Com as luzes desligadas Sabe Assim sabe Ficou muito o Flash Eu gostei demais Esse uniforme Visto de costa Desse jeito Ficou bom de costa Sem um monte de linha Mesmo as linhas coloridas Da luz ali Que emite o traje dele Eu acho que é um pouco exagerado Assim sem nada Perfeito E aí tem aquela cena Do I Am Batman Que também tinha aparecido No trailer Cara O I Am Batman É demais né É demais E no finalzinho Desse esporte Eles finalmente mostram O que acontece Naquela cena original Que eles tinham divulgado Lá no DC Fandome E cara Eu não acredito Faz só tanto tempo Do DC Fandome Como é bom Poder ver Essa continuação da cena E esse Batmóvel Ai Que coisa bonita E esse sim né Esse é o Batmóvel Definitivo O Batmóvel Que todo mundo ama O Batmóvel Do povo O Batmóvel Que vai ser sempre lembrado É o melhor Batmóvel De todos os tempos né Como vemos Bom demais E ficou perfeito né Exatamente como todo mundo lembra Como tem que ser Eu quero muito ver A cena do Batmóvel Em ação Cara Tô louco pra ver Porque não teve nenhuma cena A gente viu bastante O Batwing Mas e o Batmóvel Em que momento Será que eles vão usar o Batmóvel Eu imagino que eles vão querer Usar o Batmóvel Porque eu espero Que eles usem o Batmóvel né Não vão fazer Todo esse Batmóvel Aqui maravilhoso Pra não usar né É bom usar E aí terminam as cenas Cara Gostei do marketing Adorei esse marketing aí Né Toma trailer Toma spot Tem novas cenas no spot Tem Tamo nem aí E assim Eu espero que a Warner Consiga sustentar esse hype Porque pelo que eu percebi Nas redes sociais O pessoal né Subiu o hype Começou a acreditar nesse filme Porque até então Eu vi que tinha muita desconfiança Então o trailer foi tão bom Que eu pelo menos comecei a ver Mudar essa expectativa O pessoal tá Começando a acreditar Que esse filme pode ser muito bom E agora a Warner Tem que conseguir manter esse hype Deixa eu passar o Shazam E depois o Shazam Mete propaganda do Flash Começa a falar de Batman Começa a falar de Flash Tem que apelar Ninguém esconde que a Warner Precisa do dinheiro Ela aposta que esse filme Faça dinheiro E eu acho que ele tem chance De fazer Bastante dinheiro Não um bilhão de dólares Tomara Eu só acho improvável Fazer um bilhão Mas eu acho que ele pode Se sair muito bem Na bilheteria Com certeza vai ser A melhor bilheteria da DC Dentro do DCU Dos últimos 3, 4 anos Com facilidade Pelo menos É o que eu espero Enfim gente Por favor Comentem aqui embaixo Falem das suas expectativas Pro filme do Flash E no mais gente É isso daí Muito obrigado E dá-lhe a DC Ah DC Hoje eu dormirei bem E esse foi o vídeo Com o trailer extra De The Flash E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau